Nesse vídeo aqui do fim de semana, eu quero trazer pra vocês muitas coisas do mapa do GTA 6. Nesse vídeo agora é só falar do mapa. A ideia é resumir tudo que a gente já sabe do mapa e também trazer algumas coisas novas que saíram nos últimos meses que eu não trouxe pra vocês. Mas no geral eu vou resumir tudo que sabemos do mapa do GTA 6, porque vocês mesmo me cobraram isso. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente me mandou falando, cara, fala de novo dos mapas, resume aí pra gente. Vocês me mandaram várias coisas pra que eu pudesse trazer um vídeo só falando de tudo do mapa do GTA 6, então eis aqui. Então, cara, eu quero começar primeiro falando sobre como que tudo começou. Isso, claro, veio depois dos vazamentos. Antes a gente já tinha uma ideia de como é que seria, os rumores falavam que seria em Vice City, as ideias do mapa de como ele ia ser já começaram um pouco antes do vazamento por conta dos rumores. E aí começaram justamente a parte visual. Quando o vazamento chegou, tivemos finalmente um pouco da visão do mapa e isso foi começando a se completar no mapa da comunidade. Quando a galera começou a pegar as visões que a gente tem aéreas do trailer e ver onde que ficaria a praia, onde que ficaria a X avenida, um prédio e tudo. E foram montando o mapa até que chegamos em alguns resultados. Tivemos várias versões dos mapas, sendo elas a primeira a menor, obviamente, e depois ela foi aumentando, colocando mais avenidas, colocando mais coisas, pegando informações dos vazamentos de 2022. Alguns rumores também que surgiram, que foram confirmados num outro vazamento que aconteceu em 2023. Muitas coisas foram sendo confirmadas. Versões foram sendo feitas também, versão de satélite, versão 3D, enfim. Tivemos inúmeras versões desses mapas do GTA 6, que, claro, são criações da comunidade baseado nos vazamentos. E também tivemos várias informações desse mapa, que são informações legais sobre questão de expansão. Aparentemente, o jogo vai ter, sim, expansão via DLC dos mapas. E essas expansões vão ser não só do mapa que a gente vai estar jogando. Quando você estiver na cidade de Vice City, vão ter partes ali que vão ser alteradas, mas também vão ter áreas novas. Então você está ali num prédio de Vice City que ele vai ser alterado, como aconteceu no GTA 5 já. Isso não é uma coisa incomum de acontecer nos jogos da Rockstar. No GTA 5 a gente tem aquele cassino, que no modo offline ele é um cassino genérico, e no modo online ele é o cassino lá que você entra e faz todas as apostas e tudo isso. No caso aqui do GTA 6, as alterações seriam para ambos, modo offline e o modo online, tá? Então você teria essas alterações de mapa no decorrer da vida útil do jogo, além também de expansões dele, como eu disse. Então ilhas iriam aparecer, como aconteceu também no GTA 5, áreas iriam ficar maiores, enfim, iriam ter de fato alterações grandes no mapa. Com isso, podemos contar aí que o jogo teria 5 cidades principais e 3 cidades menores, totalizando aí 8 cidades. No caso, as 5 cidades principais seriam, claro, a cidade de Vice City, Grass Rivers, Port Gahorn, uma outra cidade que ficaria lá na parte de cima, e também teríamos as skis lá na parte de baixo, além das 3 cidades menores, que seriam meio que cidades de interiores. Todas elas com polícias diferentes, tá? Cada polícia iria agir na sua cidade. O que seria interessante, porque quando você passasse de uma cidade para outra, a polícia iria reagir de uma forma diferente. Talvez uma polícia fosse mais agressiva do que a outra, e isso tem descrição nos vazamentos, tá? A gente teria aí, por exemplo, uma polícia da cidade de Vice City, vamos dizer que um nível de agressividade de 50%, e quando você fosse para as skis, lá nas skis, a polícia tem que ser mais agressiva com a população dali, porque é um local mais complicado de lidar. Então ela seria muito mais agressiva com você também. Então você teria essa diferença nas polícias, o que, claro, iria trazer um dinamismo para o gameplay, porque se você saísse de lá debaixo do mapa até lá em cima, você passaria por todas essas formas de lidar com a polícia, e também outras com armadilhas delas, enfim, tem várias coisas que eu quero descrever, inclusive, para vocês. Essa semana, tá? Armadilhas que as polícias vão usar, a forma que elas vão para cima de você, tudo isso eu vou trazer um outro vídeo ainda essa semana, mas saibam que sim, vamos ter polícias diferentes, cada uma tendo meio que a sua personalidade, sendo mais agressiva, sendo mais boazinha. Outra coisa muito interessante do mapa de GTA 6 que sabemos é que aparentemente teremos muitos mistérios, como vemos naqueles mais de 1.300 eventos aleatórios, vários deles descrevem mistérios que estão escondidos, mistérios de fantasma, que eu já trouxe vídeo para vocês falando sobre eles, mistério do Triângulo das Bermudas, que tem veículos, e também descrições de alguns aviões que se perderam naquela área, em Grass Rivers também podemos ver descrição de um avião que caiu por lá, e várias pessoas foram vistas andando, né, vários fantasmas, enfim. Tem várias coisas interessantes que vão estar espalhadas pelo mapa, e com toda a certeza, a Alcustá vai explorar muito isso. Ela sempre explorou muito, a comunidade criou sim muita coisa, mas ela sempre colocou vários easter eggs de mistérios, e no GTA 6 vai estar recheado. Principalmente porque no GTA 5, o mistério maior que ela colocou, ela não concluiu, pelo objetivo do jogo ter sido mudado, né. Quando ela colocou lá o mistério do Montchiliad, ela deveria concluir com as DLCs, mas como veio as coisas só para o modo online, ela não concluiu. No caso do GTA 6, ela vai sim colocar e vai concluir. Então, a cada update, a cada DLC, no decorrer da vida útil do jogo, a gente vai ver, talvez, um mistério que estava sem solução, sendo resolvido junto com a comunidade. Então, isso é mega interessante, cara. Você vai estar jogando, aquele mistério não tem solução, você cria ali suas teorias, a Alcustá vai e lança um update, alguém descobre, você vai atrás. Fica uma coisa viva, né, porque todo mundo vai criando suas teorias sobre os negócios, e a Alcustá vai atualizando de acordo com o que o pessoal vai falando, é bem legal. O mapa do jogo vai ser gigante, galera. A gente sabe aí, pelos vazamentos recentes, que a Rockstar Índia foi quem foi hackeada, e ela estava só fazendo a parte Vice Beach, só a área da praia. Os outros estúdios estão fazendo cada estúdio uma área. Então, juntando tudo isso, vai dar um mapa não só gigante, mas riquíssimo em detalhes, porque um estúdio está dedicado somente a Vice Beach, ele vai fazer todos os máximos detalhes de Vice Beach. O cara está fazendo só Vice City, ele vai fazer todos os detalhes máximos dentro da cidade. Então, isso é muito legal, porque traz uma riqueza muito grande, e claro, com a supervisão da Rockstar, ela pode ir ligando todos os pontos. Coloca aqui um negocinho, uma saída da cidade, coloca outra coisa, enfim. Os pontos turísticos do jogo vão ser bem importantes também. A gente vai ter vários pontos que a gente conhece da vida real, que eu já trouxe, inclusive, dois vídeos. Se não me engano, foram dois ou foram três vídeos, falando de pontos de Miami, que teremos, aparentemente, no GTA VI. As florestas, inclusive, vão ter muitos animais. Animais esses que vão estar, sim, bem presentes no jogo, como a gente vê no trailer 1. Seja ali na parte da cidade, onde a gente vai ter vários crocodilos e jacarés entrando ali nas ruas, entrando em lojas, como acontece muito em Miami, nas piscinas das casas do pessoal, mas também nas florestas. Quando você entrar numa parte mais de matagal, entrar numa parte ali mais de pântano, que é o que a cidade de Miami basicamente é, né? Um pântano e tem uma cidade no meio. Então, você vai ver muito desses animais, várias áreas cobertas de animais selvagens, animais que vão te atacar, e se você não tiver cuidado, você vai, sim, se prejudicar. Vai ser muito legal ver esses animais vivos dentro do jogo, porque isso vai estar bem completo. A Rockstar vai trazer toda a experiência que ela tem no Red Dead Redemption 2, principalmente, pra dentro do GTA VI. Vai ser bem legal ver isso. Inclusive, temos muitos animais que já foram confirmados. Já trouxe um vídeo aqui falando pra vocês, resumindo toda a lista de animais, mas eu vou listar alguns rápidos aqui que estão confirmados. Alligator, Chihuahua, que a gente vê os cachorros, tem jacaré, lincis, aves, javali, bucks, vacas, lagostinha, veados, golfinhos, patos e flamingos. Esses são os confirmados. Temos também sapos, coaxinins, ratos, tartarugas, tubarões, gambás, cobras, baleias, gaivotas, tartarugas marinhas, iguanas, confirmados também através dos vazamentos. Tem vários outros que aparentemente vão estar também, de acordo com o que a gente vê com descrição dos eventos aleatórios e também dos vazamentos, mas são muitos. Quem quiser conferir eles completo, vou estar deixando o link aqui na descrição que eu trago justamente desse vídeo onde eu falo a lista de animais completa para vocês. Todo o ecossistema de animais que a gente vai ter no jogo, mas é bem completo. Esses que eu falei nesse vídeo aqui são os confirmados, não só pelo trailer, mas pelos vazamentos. Além disso, dos animais, teremos, como eu disse, parques também aparentemente. A gente sabe que Miami, ali na Flórida, tem os parques mais principais, que a Disney tem outros parques também e aparentemente a Rockstar vai querer representar isso. Eu acredito que ela vai colocar sim esses parques, só que não temos certeza, porque não sabemos exatamente como que isso iria acontecer, porque nos parques da Disney tem crianças. Se for ter crianças nos parques, tem que ter crianças dentro do jogo, a não ser que a Rockstar, de alguma forma, limite o jogador dentro dos parques, mas eu não sei como é que funcionaria, porque normalmente GTA não tem limites. Em qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa, não é como Red Dead Redemption, por exemplo, que você teria um limite de não usar arma ou qualquer outra coisa. Então, se for ter parques, talvez seja uma forma diferente da Rockstar representar isso. Teremos também os efeitos climáticos, que eu já falei várias vezes para vocês aqui no canal, só que uma coisa mega interessante é que os efeitos climáticos não seriam para o mapa todo. Até hoje, na franquia GTA, quando você está em qualquer lugar do mapa, se começa a chover, chove no mapa inteiro. Você está ali na parte baixa do mapa de GTA V, você vai lá para cima, está chovendo ainda, tá? No caso de GTA VI, não aconteceria isso. Uma nuvem iria chover talvez só na cidade e quando você saísse no interior, não ia estar chovendo. Ou chovesse só no meio do mar e não ia estar chovendo na cidade. Isso porque as nuvens seriam volumétricas, uma coisa que eu já falei várias vezes, mas isso traria justamente essa diferença em você jogar o mapa chovendo numa área, um pouco nublado na outra, céu aberto em outra, enfim, seria interessantíssimo porque isso pode mudar a gameplay durante as missões, você começar de repente a entrar numa área chuvosa e o carro começa a derrapar, mudar a dirigibilidade, mas também nas corridas, no modo online, vai ser mega interessante, uma parte da corrida está chovendo, outra não, enfim. A ideia da patente, inclusive, que fala sobre isso, de cada ponto da cidade ter um clima diferente, fala justamente de estações que iriam mudar, mas a descrição é um pouco dúbia, não se sabe se é justamente essa mudança ser somente em chuva e ser neblina e céu aberto ou se as estações que eles querem dizer na patente é estações do ano, então teria ali inverno, verão, outono, enfim, tudo isso, então teria neve também, seria interessantíssimo. Fora tudo isso, cara, se temos clara a informação de que o mapa vai ser 2.5 vezes maior do que o mapa do GTA V em comparação com os mapas que a gente tem anteriores e principalmente do GTA V, vai ser gigantesco, só a cidade principal ali do GTA VI vai ser maior do que a grande cidade do GTA V e o mais legal de tudo é que aparentemente também teríamos vários, e eu digo vários como muitos mesmo, diversos pontos destrutíveis no mapa, então muros de alguma casa, paredes de algumas lojas, enfim, pontos de estrada ali, aquela separação da estrada que é aquele muro de cimento, você poderia bater e eles iriam quebrar, tá? Alguns pontos desses iriam quebrar, não seria no mapa completo, mas teríamos sim pontos destrutíveis, tá? Como acontece no GTA V que em pequenas áreas com madeiras e etc iria rolar no GTA VI, algumas árvores, algumas cercas, alguns muros iriam quebrar. Tentei resumir pra vocês as coisas principais do mapa do GTA VI, comenta aqui embaixo o que você espera ver do GTA VI, dessas informações, e fiquem atentos porque devemos ter mais atualizações dos mapas em breve, já que as novas imagens de um trailer 2 deve estar chegando, tá? Então, é isso. Vou ficando por aqui, não esquece de deixar seu comentário e também de avaliar esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e fui.